Hoje a gente acordou cedíssimo para estar aqui na gravação do Fipe Novo do Kevinho. O Fipe é em Santos, a gravação é em Alto Mar e a música chama Papum. A direção é do Kondzilla, em parceria com a Conspiração Filme. E a gente veio entender melhor essa questão da popularização do Kondzilla e do entendimento da música funk como uma nova música pop no Brasil. Já há um tempo, o Kevinho vem tentando levar o som dele para um lado ainda mais pop da força. Além do lance bem brasileiro do beat rasteirinha, do pandeiro e do cavaquinho, no ano passado ele fez músicas com uma galera tipo Simone e Simari e Lau Santana, a fim de se alavancar ainda mais nesse sentido. Eu acabei de chegar aqui no set de filmagem e já estão gravando umas cenas aparentemente, Kondzilla já está aí a poços, mais uma do Kevinho agora em alto mar. E do Kondzilla, bom, não precisa nem falar, né? É o maior diretor de clipes de funk do Brasil e dono do maior canal de música do YouTube no país. Papum é só mais uma vez em que ele define e reinventa os padrões estéticos de clipes pop. Já fazia um tempo que você queria fazer o set no alto mar, como você deve ser? Na verdade, às vezes pintam algumas ideias e a gente espera o projeto certo para a gente conseguir realizar. Fazer o videoclipe nada mais era do que chamar a atenção do mercado publicitário para um dia eu me tornar realizador de publicidade. Você acha que o funk está se tornando ou ele é ou ele sempre foi a música pop do Brasil? Na verdade, o funk não é a música pop do Brasil. O que a gente está vivendo hoje é o momento da música urbana, urban music. Então, o funk aqui no Brasil representa a urban music, assim como o Kizumba, Kuduro na África, assim como o Hagaton no Caribe, assim como o Hip Hop na América. O funk representa esse momento da cultura urbana aqui no Brasil, sem tirar o mérito do Hip Hop brasileiro também, do R&B brasileiro, que está super em alta. Finalmente o Kevin chegou, agora esse clipe vai começar e eu vou pegar uma ideia com ele. Prepara a jogada, jogada. Você acha que o funk hoje em dia pode ser considerado, tipo, uma música pop brasileira? Pô, eu acho que sim, todo mundo gosta de funk. E foi mais inspirada no Pagode, no Pagode da Bahia também, que é como se fosse um axé. E a galera super curte, e acho que é a música do Brasil, né? Como vários outros gêneros, o funk é a mesma coisa, assim, populares são o mesmo. E aí, meu tio, vamos lá? Vamos rodar. Calma, mais um passo pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente. Sorrindo, sorrindo, sorrindo. Isso! O que a gente sabe é que o Papo 1, com certeza, vai ter o som que vai embalar a Copa de 2018. Futebol é aqui, meu patrão. Futebol é aqui, meu patrão.